O Boiadeiro O Boiadeiro A mulher tá me ligando, essa vai de novo Tocando em todo o Brasil Estourou É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Olha que é porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Tô no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Puta, onde? Tô na roça, tô na roça, tô na roça A mulher tá me ligando Tô na roça, tô na roça, tô na roça E a mulher tá me ligando Tô na roça, tô na roça, tô na roça A mulher tá me ligando Tô na roça, tô na roça, tô na roça A mulher tá me ligando Tô na roça, tô na roça, tô na roça A mulher tá me ligando Tô na roça, tô na roça, tô na roça Bora Renatinho, bora Renatinho Ela tá ligando, Renatinho Meu Deus Show papai